Forró do Asfalto, vamos encerrar hoje, Eduardo, com Cícero Braz e o Forró Sem Arranjo. Ô Cícero Braz, por que Forró Sem Arranjo? Por que? Forró Sem Arranjo porque eu não sei fazer os arranjos da música tudo, aí é Forró Sem Arranjo, é tudo isso, hein? Mas a noite termina no outro, meu irmão. E o Brasil desse outro microfone, Amanda? Aí alguém... Aí a gente tem o... Assim, a tradução da música, sempre a minha parte é mais música brega. Aí Forró Sem Arranjo é por que você não sabe fazer o arranjo da música. Aí Forró Sem Arranjo, a gente fala Forró Sem Arranjo, que aí é uma música também de brega, por favor, né? Você toca brega, forró? Valeu, amigo, um abraço. É só passando aqui na pista, assinando pra conversar com a gente. Ô, 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 Cícero Braz. Cícero Braz, mas me diga uma coisa. Pode deixar... Ok, aí o que dá sucesso. Pronto, entra na coisa. É outro microfone, baixa o outro. Vê, Amanda, ele tá muito alto. Esse que eu tô falando tá um pouco baixo. Vem, vamos lá. Ô, 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 Cícero Braz, mas me diga uma coisa. Você é de onde? Eu sou de Carneiro. Carneiro, né? Carneiro, né? Certo. Toca há quanto tempo? Eu comecei a tocar 14 anos, tenho uns 5,60. Você? Eu não aprendi a tocar. Fazer, 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 é difícil. Forró Sem Arranjo. É, a gente, é, é, os colegas que estão por aqui, é os montonhos, mané. Forró Sem Arranjo, né? Forró Sem Arranjo. Pronto, vamos nessa. E o cantor, quem é o cantor? A gente canta ele e o cantor Zé. Ah, o que é o Zé? Boa tarde, Zé. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Zé da Garrafinha. Boa tarde, Zé da Garrafinha. Boa tarde, Zé. Eu vou mandar um alô aí pra Carneiro, aquela turma lá. Esse outro aqui. Aqui é a Mulatinha. A Mulatinha e o Gato. E onde dá o gasto? Muito bem, meu filho. Vamos nessa. Forró Sem Arranjo, ao vivo. Vamos lá. Vamos nessa. Forró Sem Arranjo, ao vivo. A Côr, ao vivo. Comentários da me da tím. A Côr, ao vivo. 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 Boa tarde, Zé da Garrafinha. E não devo apanhar Só que o mar e só que tiver A vontade será de beber Seguir o seu lado, se enganar no peito Vou dar de atrás, se não te encher Só que o mar e só que tiver A vontade será de beber